Olá meus amores, nós estamos aqui para fazer a nossa rodinha Vamos iniciar a rodinha com a oração? Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador Se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine Amém! Bom dia amiguinho, como vai? A nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Bom dia amiguinho, como vai? Tudo bem com vocês? Estão se cuidando direitinho, ficando em casa, cuidando da mamãe, do papai Aproveitando esse tempo para brincar Então, não vamos ficar tristes, vamos ficar sempre alegres Realizar as atividades, aproveitar aquilo que nós temos de melhor no nosso dia, tá bom crianças? E hoje, a tia está com esse coração aqui bem grande Porque a tia vai falar de uma coisa muito especial para as nossas vidas As nossas mamães, né? Domingo vai ser o dia da nossa mamãe Essa pessoa carinhosa, que cuida da gente Que está sempre atento, né? Às coisas que nós estamos realizando A nossa querida mamãe Então, para a mamãe, a gente vai dar aquele abraço bem apertado E falar o tanto que nós amamos a nossa mamãe, não é mesmo? Então, vamos cantar agora uma musiquinha? Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Então, olha só O que a gente pode fazer para alegrar o dia dessa mamãe tão maravilhosa, não é mesmo? Então, vocês vão dar um beijo na mamãe Vai dar um abraço na mamãe de vocês Ficar pertinho da família, né? Cuidando e amando muito, 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 não é mesmo? Então, a tia vai colocar aqui, ó O dia da semana, né? Hoje, ó Dia oito de maio Nós vamos bater agora oito palminhas Vamos lá? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Sete dias A semana tem Quando uma passa Logo a outra vem Domingo Segunda Feira Terça Feira Quarta Feira Quinta Feira Sexta Feira Sábado Também Hoje é Sexta Feira Então, vamos aproveitar essa sexta-feira maravilhosa Para fazermos nossas atividades, né? E se cuidarmos com muito carinho Cuidar da pessoa que a gente ama também Tá bom, meus amores? Então, beijo e vamos dar as nossas alinhas Reis Aí Vá 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 Vá